Olá e seja bem-vindo a mais uma leitura do gabinete, aqui quem fala é o Hugo. Dessa vez eu trouxe uma leitura, talvez não, talvez sim, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi é uma leitura um pouquinho diferente. Por que eu estou trazendo? É muito comum eu escutar das pessoas que elas se acham maus leitores, que não sabem ler direito, às vezes se sentem burras lendo um texto, às vezes se acham inferiores em relação à média da população. Eu tenho um colega que ele fala assim, porra, demora tanto pra ler um livro? E eu fico impressionado como as pessoas conseguem ler um livro a cada dois dias, a cada três dias, eu fico semanas lendo o mesmo livro. Às vezes em conversas até um pouco mais sinceras, tem pessoas que têm alto prestígio no campo das letras, no campo do conhecimento, e ao mesmo tempo diz assim, cara, já tem muito tempo que eu não leio um livro de literatura, um bom livro de filosofia, e às vezes quando eu pego pra ler me desanima porque eu começo a não entender nada, começa a me dar sono, e eu durmo, e eu fecho o livro, e as pessoas às vezes elas vêm com esse discurso de que elas são péssimas leitores. No fundo se acham péssimas leitores, apesar de que na formalidade do dia a dia acabam que, por sustentar uma certa imagem de bom leitor, de bom entendedor, enfim. E eu trouxe esse texto aqui porque é intitulado Arte de Ler, do... eu não chamaria ele de filósofo, eu acho que ele é um escritor crítico literário, crítico do teatro, o Emile Faguet, e esse livro, ele é, assim, resumidamente, é um livro sensacional em vários sentidos, porque ele é um livro bastante sincero e que fala de diferentes tipos de escritores e de textos. Ele vai falar do teatro, ele vai falar dos livros de filosofia, dos livros de ideias, vai falar dos poetas e uma série de textos muito distintos. E vai descrevendo e categorizando. Vai dizer por que que tal texto deve ser lido muito lentamente, por que que outro já não tem tanto problema, você lê um pouco mais rápido. O que que diferencia um livro, por exemplo, de uma poesia como um livro de ciência ou de filosofia. E a partir daí vai desenvolvendo seus argumentos. Mas tem alguns capítulos que me chamam muito particular a atenção, porque ele vai falar de um tipo de escritor, e é justamente por isso que eu comecei a falando, comecei falando o que eu falei no início desse vídeo, que é os escritores obscuros e também os maus autores. Esses dois capítulos são importantes. Mas eu selecionei aqui os escritores obscuros, porque muitas vezes as pessoas esquecem o seguinte. Tudo bem, existe a possibilidade de você não estar entendendo um texto, porque você, sei lá, está cansado, e aí leu o mesmo parágrafo um milhão de vezes, abandonou a leitura e quando retorna tem que dar uma esquentada primeiro, tem que voltar a se acostumar com o tipo de texto. Pode ser que você não tenha repertório e não tem problema nenhum nisso, você adquire com o tempo. Mas também existe o outro lado. Existe a possibilidade do escritor não ser bom, do livro não ser bom, do texto estar mal escrito, a frase estar mal empregada, palavras obscuras tenham sido escritas de propósito para a pessoa não entender com facilidade. Existe essa possibilidade também do autor não ter escrito, e a gente parte do princípio que só porque é uma pessoa conhecida, só porque é um autor consagrado, quer dizer que ele é um bom escritor e muitas vezes não é. E falando isso me vieram alguns filósofos em mente aqui, mas prefiro não entrar nessa polêmica, porque tem alguns filósofos que você precisa praticamente fazer uma conversão em termos de vocabulário, em termos de conceito, para você entender o que ele está falando. Às vezes são ideias completamente exóticas, exóticas não, mas no sentido de um certo esoterismo, em que você tem que praticamente olhar os olhos como aquele sujeito olha para você entender do porquê que o mundo é azul enquanto você está vendo verde o tempo todo. E se você não tiver ali um momento de conversão, em que você usa dicionário, em que você usa um segundo, um outro leitor que publicou um livro sobre as ideias dele, quer dizer, se você não tiver essa imersão, o que alguns chamam de chaves, outros chamam de... Enfim, muda um pouco as terminologias. Mas se você não tiver essa imersão por meio de um intermediário, é praticamente impossível você entender a ideia desse filósofo. Pode ser que, de fato, seja uma coisa muito densa e você precisa de uma outra pessoa para te ajudar, para te pegar ali pela mão, mas pode ser simplesmente que aquela pessoa, ela resolveu obscurecer o seu texto e alguém teve o trabalho de clarificá-lo e aí divulgou para todo mundo. Olha, na verdade, ele está querendo dizer isso por conta disso. Aí você, ah, tá, então era só isso. Então tem um pouco disso. O Emilio Faguet, ele construiu esse... Ele escreveu esse capítulo, Os Escritores Obscuros, e eu entendo como também uma... uma tentativa, embora talvez o autor discordasse absolutamente disso, né, que essa ideia de que é possível resgatar a dignidade do leitor, né, o leitor às vezes se acha estúpido, se acha burro, e, na verdade, ele não é. Às vezes é... Quem está do outro lado fez o que fez e foi de propósito. Mas vamos ler esse texto, que é um texto... A obra dele é um texto interessantíssimo. Página 84. Os Escritores Obscuros. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vai, cadê minha caneta? Vamos para essa aqui. Há uma categoria de autores... Os Escritores Obscuros. Vamos com calma. Há uma categoria de autores... que, do ponto de vista da arte de ler, é preciso considerar com muita atenção. São, como chamamos, os autores difíceis, ou seja, aqueles que não compreendemos no primeiro olhar, nem mesmo no segundo. Os Likofram. Os Maurice Seve. Os Malermet. Esses autores desfrutam, sempre, de enorme reputação. Tem um bando e um sub-bando de admiradores. O bando é composto por aqueles que fingem entendê-los. O sub-bando, por aqueles que não ousam dizer que não os compreendem, e que, sem os lerem, declaram que são primorosos. Os do primeiro bando são inteiramente fanáticos, sendo sua admiração composta pela admiração que tem por sua inteligência e pelo desprezo que tem pela inteligência dos outros. São os iniciados. Tem toda a arrogância e toda a intransigência dos iniciados nos mistérios. Note que não estão em absoluto errados. Partem do princípio de que todo o texto que é compreendido de imediato por qualquer um não é literatura. E esse princípio não é, em absoluto, inteiramente falso. Pode ser compreendido de imediato por qualquer pessoa um traço de sentimento que, às vezes, é, sem dúvida, muito belo. É algo muito belo e pode ser compreendido por qualquer um. E o fato de que seja compreendido por qualquer um não é, em absoluto, razão para ser considerado vulgar e visto como o proscrito da literatura. Mas é também verdade que todo o texto onde há pensamento não pode ser mais do que lugar comum se for compreendido no primeiro contato. Você não compreendeu de imediato Vitor Hugo isso aqui seria La Miss em Liberté de Vitor Hugo e só penso em felicitá-lo por isso. Há, portanto, algo de justo no princípio dos apreciadores de autores difíceis. Mas eles o exageram em primeiro lugar excluindo assim da literatura toda sensibilidade ou pelo menos toda sensibilidade geral e não admitindo nada além de sentimentos raros muito difíceis de penetrar ou seja de experimentar. Em segundo lugar mesmo quando se trata do pensamento querendo que nada em relação a ele seja compreendido de imediato. o pensamento deve se apresentar e é sua forma de chamar a atenção de modo a ser entendido no primeiro contato em seu conjunto de modo a ser aparentemente e mesmo parcialmente acessível. É preciso em seguida que na releitura nos demos conta de que não o havíamos entendido por completo e que o pensamento é digno de ser investigado e que o investiguemos de fato e que o achemos sempre mais rico. se for possível é preciso por fim que seja por assim dizer inesgotável. Isso aqui é quase aquela concepção de clássico do Itano Calvino basicamente e o pensamento que teremos por assim dizer esvaziado no primeiro momento não é com certeza mais do que um lugar comum mas é muito importante que um pensamento original seja antes de tudo acessível e como que hospitaleio e em seguida se revele como digno de um exame prolongado e exigente. mas isso é o que os apreciadores de autores difíceis não admitem querem que o pensamento suspeite desde o início do leitor profano através da obscuridade para através dela atrair os refinados os adivinhadores aqueles que são inteligentes de modo requintado querem que o pensamento crie um vazio em torno de si mesmo para que tenham eles o prazer de atravessar a zona deserta de entrar no santuário de visitá-lo e sobretudo de sair dali declarando que compreenderam mas que é necessário que todos possam fazer o mesmo e é isso que é exagerado e que é uma mania intelectual veja tal autor de quem aplicando-me não compreendo literalmente uma só linha e que os jovens as mulheres e as crianças compreendem perfeitamente a ponto de assegurar que tudo o que ele diz os surpreende tão pouco que eles haviam pensado nisso antes dele recuso-me e digo que não compreendo apesar de grande desejo e de grande zelo respondem-me ao menos com os olhos e com a expressão pois somos um povo polido or quando for claro a ponto de você entender a alegria para alguns e mesmo para muitos é em primeiro lugar compreender mas sobretudo compreender o que as pessoas comuns não compreendem é excitante assim se criam em torno de certos autores elites que se comprasem por penetrá-los e sabem que eles se comprasem por serem impenetráveis são compostas assim me parece quando penso no assunto de vários elementos diversos há aqueles que não compreendem sabem que não compreendem e fingem compreender e admirar são os falsos devotos desse culto servem-se dele no interesse de sua vaidade e para serem tomados pela multidão por inteligência superiores há aqueles que verdadeiramente compreendem alguma coisa bem pouco mas verdadeiramente alguma coisa como fazem? no que não tem sentido são eles que colocam um no que não tem qualquer pensamento são eles que colocam um pensamento ou qualquer coisa análoga que pertence a eles esses tem precisamente necessidade de textos obscuros para neles evoluir de maneira confortável e por assim dizer de textos oucos para neles derramar seu próprio pensamento um texto claro os paralisa os limita os fixa diante dele só lhes permitindo compreendê-lo e não a si mesmos Descartes exige que o compreendam e não permite que o imaginem um texto obscuro se presta a todas as interpretações a todas as interpretações ou seja a todas as imaginações de que será não só a fonte mas o pretexto um texto obscuro é uma roupa para dentro da qual qualquer um pode deslizar e uma vez nela introduzido admirar seu aspecto ou dele desfrutar um texto obscuro é espelho manchado onde cada um contempla o rosto que sonha ter há há portanto pessoas que compreendem alguma coisa nos textos ininteligíveis a saber o que neles colocaram e que tem necessidade de textos ininteligíveis para não serem passivas numa leitura para não sofrer para não serem reduzidas ao papel de aderentes e somente aderirem de modo mais ou menos consciente mais ou menos inconsciente a si mesmos e por fim há aqueles muito sinceros e muito desinteressados os verdadeiros devotos desse culto ainda muito numerosos que só conseguem admirar aquilo que não entendem eles existem são até em maior número do que acreditamos é um estado de espírito é o atrativo do mistério e a curiosidade do que estar oculto é a atração do abismo é uma vertigem agradável é o prestígio exercido sobre nós por aquilo que nos ultrapassa escapa a nossas presas nos desafia a título de gracejo eu diria em minha juventude só admiro aquilo que não compreendo o que me sinto incapaz de compreender e isso me parece ser totalmente natural o que compreendo parece-me que a exceção do estilo a exceção de certa habilidade que não tem eu o faria portanto não o admiro aprovo não o admiro reconheço ele não me fascina aumenta em mim uma luz que eu já tinha o que eu não compreendo me ultrapassa em consequência disso me impressiona intimida-me deixa-me com certo medo eu o admiro há em toda admiração um pouco de terror eu digo a mim mesmo a que altura ou a que profundidade é preciso que esteja esse homem para que eu não consiga mais extingui-lo e sinto que seja qual for o esforço que eu faça será sempre na direção dessa altura ou dessa profundidade dessa distância de mim admiro estou exaltado e no mínimo inquieto de admiração o que eu dizia por diversão há quem em absoluto não diga mas que está de fato e muito exatamente no estado de espírito que acabo de descrever esses tem necessidade de um texto obscuro para satisfazer uma necessidade de admiração que é uma necessidade de inquietude encontram-se no estado de espírito muito conhecido dos apreciadores de ciências ocultas não há em seu caso nada de espantoso mas nós gente comum e que só pretendemos nos instruir e sobretudo desfrutar de nossas leituras devemos ler os autores difíceis ou seja os autores dos quais numa primeira leitura prevemos que jamais entenderemos coisa alguma meu Deus sim em primeiro lugar porque há certa preguiça intelectual que é bom vencer superar grandes dificuldades obstáculos medonhos para que ela não aumente e para que aumentando não leve muito para baixo você há de se habituar transportemo-nos a outra época para não melindrar ninguém você há de se habituar a ler Delire que seguramente não oferece qualquer dificuldade aos poucos evitando e temendo o esforço chegará ao ponto de ler apenas romances de Madame Cotin e não poderá jamais abordar o segundo Fausto o que realmente será uma pena é preciso então exercitar os dentes com as alturas difíceis se não fizermos isso corremos o risco de um desastre conheci na minha juventude homens letrados que declaravam ser o segundo Fausto ininteligível e que achavam Vitor Hugo obscuro para achar Vitor Hugo obscuro de que beranguês e mesmo de que sub beranguês é preciso se ter exclusivamente nutrido mas como ler os autores difíceis nem todos são legíveis por gente como nós mas há aqueles que só o são por pessoas pertencentes a uma das três categorias que indiquei anteriormente há os que são obscuros de um modo natural e espontâneo com muita franqueza e sem artifício que são capazes o que é outra coisa que jamais compreendi de exprimir por palavras de colocar no papel um pensamento que não ficou claro em seu espírito para os quais a palavra ou a escrita não é um instrumento de análise ou uma prova que leva a compreensão do que se pensa que numa palavra podem exprimir aquilo que não concebem esse sem dúvida é preciso deixar de lado e não vejo muito bem que vantagem deles poderemos tirar pois pensar a respeito deles o que eles em absoluto não pensaram e o que poderiam ter pensado se tivessem pensado algo é um pouco inútil e tão temerário que é melhor pensar diretamente por conta própria mas existem e são acredito os mais numerosos aqueles que são obscuros voluntariamente e com o propósito de alcançar a glória delicada e preciosa de autores obscuros eis como procederam pensaram de modo claro no início como todo mundo depois através de substituições pacientes de palavras adequadas por palavras impróprias de estilos simples por estilos bizarros de inversões das construções diretas obscureceram progressivamente seu texto fizeram exatamente o inverso do que fazem os autores que só escrevem para ser compreendidos esses substituem pouco a pouco a expressão vaga pela expressão precisa aqueles desviam laboriosamente a expressão quase precisa até a expressão sibilina sabendo para quem escrevem dizem meu livro está pronto só preciso obscurecê-lo um pouco as palavras asseguro-lhe são autênticas Nietzsche dizia por fim nos tornamos claros eles dizem retocando sua obra por fim me tornam obscuro defendem-se através da obscuridade da indescrição das multidões defendem-se através da obscuridade de ser compreendidos por aqueles pelos quais seria vergonhoso serem entendidos Nietzsche compreendeu muito bem tais procedimentos e intenções deseja-se não apenas ser compreendido quando se escreve mas também sem dúvida não ser compreendido não se trata em absoluto de objeção contra um livro quando há alguém que o considera incompreensível talvez fizesse parte do propósito do autor não ser entendido por qualquer um todo espírito refinado que tem um gosto refinado escolhe desse modo seus ouvintes quando quer se comunicar escolhendo-os defende-se dos outros todas as regras sutis de um estilo tem aqui suas origens ao mesmo tempo afastam criam distância proíbem a entrada ao mesmo tempo abrem os ouvidos daqueles que nos são afins pelo ouvido na verdade esse trabalho de proteu dos autores difíceis esse no limitangere no limiteligere é um tanto inútil pois eles são pois eles serão compreendidos adotados pelo menos tocados precisamente em sua maioria para aqueles pelos quais temem ser compreendidos e cujo contato temem ou seja os tolos que são os que compreendem pouco correm diretamente rumo às coisas mais difíceis de compreender mas enfim é esse o seu trabalho eles se dissimulam eles se massacram e se camuflam até o momento em que se julgam impenetráveis ora esse trabalho que eles fazem façam ao inverso e com paciência leve-os de volta à simplicidade haja paciência para fazer isso aqui inverta as inversões altere os termos impróprios por termos provavelmente adequados de acordo com o sentido geral do trecho se existir algum através de uma leitura atenta absorva o que o autor sem dúvida quis dizer e assim esclarecido se for possível apodere-se dos pequenos procedimentos através dos quais ele ocultou dos olhares sua ideia destrua-os pouco a pouco até ele estar na presença da própria ideia que há de parecer com frequência muito banal mas em alguns casos ainda interessante você quer Assis me quer dizer que está frio então diga está frio ora precisamente por uma espécie de filtragem decantação obriga-se a dizer está frio esse trabalho é bastante útil é um dos exercícios mais vigorosos da inteligência e que amplia e aguça Montaigne tem uma página admirável sobre a arte de complicar o que é simples e de obscurecer o que é claro não há profeta ainda que tenha tal autoridade que nos dignamos folhear e buscar curiosamente todas as dobras e brilhos desvios de suas palavras a quem não façamos dizer tudo o que gostaríamos como as sibilas há tantas formas de interpretação que é difícil que por meios transversos ou com mão firme um espírito engenhoso não perceba em qualquer assunto alguma opinião que seja útil a seu propósito a seu ponto de vista entretanto e por esse motivo encontra-se um estilo nebuloso e duvidoso em tão frequente e antigo uso que o autor possa ganhar o fato de atrair e absorver para si a posteridade o que não apenas há suficiência a capacidade mas também ou mais o mérito fortuito da matéria pode obter que ele em suma se apresente por tolice ou por sagacidade de modo um pouco obscuro e diverso não lhe importa inúmeros espíritos filtrando-o e sacudindo-o dele expressarão uma quantidade de formas ou conforme ou similar ou ao contrário da sua que a honrarão todas elas e ele se verá enriquecido pelos métodos de seus discípulos como os regentes do lente foi o que fez valerem a pena diversas coisas sem qualquer valor o que deu crédito a diversos escritos e cumulou-os de todo tipo de matérias quanto se ouve por bem uma mesma coisa recebendo milhares e milhares e tantas quantas desejarmos de imagens e considerações diversas pois bem é exatamente o trabalho oposto que convém ser feito sobre os autores difíceis eles se cobriram de adornos complicados e de aparatos emaranhados mas preciso deixá-los ao natural obrigá-los a ser simples ainda que a contra gosto e julgá-los e talvez aprová-los e apreciá-los assim transformados mas assim como ao ler um autor simples adquirimos rapidamente o hábito de através da leitura refletida acrescentar muitas coisas em que ele em absoluto não pensou ou que só pensou como possibilidade do mesmo modo ao simplificar os autores complicados não cometemos para com os mesmos a injustiça de privados de seu único mérito é bem verdade mas sua punição merecida é sem dúvida que os empobreçamos em vez de enriquecê-los eles que querem parecer mais ricos do que são e que dão ares de riqueza a sua pobreza e que lancemos luz sobre o apartamento deliberadamente sombrio onde nos recebem para ver a mobília um pouco gasta com a qual gostariam de nos iludir em todo caso o exercício ainda que cansativo é bastante saudável e bastante útil é uma tradução de uma linguagem cifrada trata-se de encontrar o código enquanto a buscamos é uma batalha quando a encontramos é uma vitória não se deve em absoluto passar a vida a buscar códigos e a decifrá-los mas de quando em quando é algo não destituído de prazer ou utilidade nota 67 o lente era uma feira situada na praça Saint Denis onde a universidade de Paris se abastecia de pergaminhos e a qual os estudantes aproveitando o feriado compareciam para pagar seus mestres e regentes professores nota da tradutora e é isso terminou o capítulo que eu gostaria de ler aqui com vocês os maus autores também é um capítulo excelente eu acredito que em um futuro próximo eu vou trazer aqui esse texto mas de qualquer forma se você quiser compartilhar a leitura desse capítulo eu vou ficar muito feliz e certamente eu vou acompanhar junto com vocês esse texto sim essa é uma vontade minha eu ainda não desisti ninguém se comunicou comigo ainda nesse sentido mas não sei quem sabe se algum interessado não posta uma leitura para que eu possa acompanhar assim como alguns aqui acompanham as minhas eu fiquei com muita vontade de trazer esse capítulo para vocês quando foi a primeira vez que eu li foi em 2020 eu ia falar há poucos anos mas na verdade foi ano passado se não foi ano passado foi em 2019 no máximo eu fiquei muito impressionado com esse texto porque como eu falei no início o leitor ele sempre tem de achar que o problema é dele sobretudo quando é um autor consagrado conhecido alguém que é best seller em qualquer campo que seja e muitas vezes tem sempre um círculo de leitores de bons entendedores ou pessoas que se acham dessa forma em torno desse leitor em torno desse autor aliás e você fica caramba essas pessoas entendem esse sujeito e eu não estou entendendo nada isso acontece muito claramente em alguns campos das ciências humanas tem sempre aqueles autores complicadíssimos que pouca gente entende a não ser uma meia dúzia de gente muito especializada gente que transforma os livros em pergaminhos de tanto que amassa de tanto que rabisca de tanto que dobra para um dia finalmente entender mas às vezes é uma questão de realmente o sujeito complicou a minha vida ele poderia ter sido muito mais simples e tem uma passagem aqui do Fagui que ele fala que no final das contas a ideia é banal quer dizer você lê um texto um texto complicado você acha que a ideia é complexa mas por um trabalho de decodificação você chega a uma ideia final que é absolutamente simples não tinha nada de complicado ali mas o autor quis complicar e os leitores ao redor dele também quiseram complicar muitas vezes porque querem parecer diante dos outros pessoas que entendem alguma coisa mais do que a média ou mais do que a maioria dá um certo prazer dizer que entende um autor que muita gente considera obscuro ou difícil então é isso obrigado pela sua atenção até a próxima leitura tchau tchau